E continuando essa festa super linda, quero agradecer também mais uma vez a Josi Balões, que tá aqui com a gente. Josi, muito bonito, ela que fez esse arco maravilhoso de balões aqui com a gente na festa, tá bom? Muito obrigada. E agora, continuando essa festa super bonita, de um ano do Cruzeirinho na TV, presença dos palhaços Rick e Kelly aqui com vocês, galerinha. Vamos aplaudi-los, Rick e Kelly. Olha aí eu! Bom dia, gente! Bom dia! Cirolas e cirolitas, moças pequenas, grandes e bonitas, homenzinho e homizarrão, receba meu bom dia de coração. Tudo legal? Bom dia! Vamos lá! Tu joia, tu joia, tu joia! É isso aí, o que nós vamos fazer aqui hoje? Hoje nós viemos aqui pra cantar e comemorar o aniversário do primeiro aninho do Cruzeirinho na TV! Uhul! Cruzeirinho! Legal! É só alegria, mas que bacana! Só festa vocês aqui com a gente e agora vamos de música! Vamos cantar, vamos lá! É do nosso primeiro CD, tá bom? Vamos soltar no playback, você segura aqui e eu canto sem o microfone, tá bom? Tudo joia? Vamos lá então, hein? Vamos lá, Rick e Kelly com vocês no Cruzeirinho na TV! Vamos lá então! Quero ver todo mundo, hein? Coreografia fazendo bem bonita, hein? Tá bom? Tá? Então vamos lá, pode soltar aí! Olha aí! Olha aí! E eu também! O que é certo? Olha aí, eu quero! É bem, eu morri! Tô tentando chamar sua atenção E você nem me olha não, né? Olha aí, eu! Já cantei, já gritei, já acenei E você? Olha eu, olha eu, veja eu, veja eu, olha pra eu Olha eu, veja eu, veja eu, olha pra eu Já não sei mais o que eu faço pra chamar sua atenção Eu vou retirar a roupa, vou ficar peladão Olha eu, veja eu, veja eu, veja eu, olha pra eu Olha eu, veja eu, veja eu, veja eu, olha pra eu Olha escola Alarro, escola Monteiro Lodato, professora Adalene Devasco Tô aqui com a gente, escola Gilberto Neto, de Doutorazio Nós somos os palhaços de Henrique Calvão Olha eu, olha eu, veja eu, veja eu, veja eu, veja eu Olha pra eu, veja eu, veja eu, veja eu, veja eu, olha pra eu Tô tentando chamar sua atenção e você nem me olha não Olha eu, veja eu, veja eu, veja eu, veja eu, veja eu, olha pra eu Já cantei, já cantei, já assinei, e você nem me viu Olha eu, veja eu, olha pra eu Olha eu, veja eu, olha pra eu Já não sei mais o que eu faço, vá chamar sua atenção Eu vou retirar a roupa, eu vou ficar peladão Olha eu, você! Veja eu, veja eu, olha pra eu De novo! Olha eu, veja eu, veja eu, olha pra eu Vamos lá! Veja eu, veja eu, olha pra eu Olha eu, deixa eu, deixa eu, olha pra eu Oi, nosso cruzeirinho na TV Vamos aplaudir Rick e Kelly Obrigada, Linha, obrigada Rick e Kelly, obrigada Foi um prazer imenso estarmos aqui Apesar da nossa agenda lotada esse mês Nós abrimos espaço e vamos lá no Cruzeirinho, sim, né? Fiquei super contente vocês aqui com a gente Mas fica até o final da festa, tem muito mais ainda Todo mundo mais quer Rick e Kelly aqui com a gente, vamos lá? Que delícia! Isso aí, mas Rick e Kelly com a gente Fica aí, tem muito mais, fica com a gente até o final da festa Obrigada, Linha, obrigada Obrigada pela presença mesmo de vocês aqui Obrigada E agora a banda Fire Hands aqui com a gente Também com muito mais som, muito mais música E a cantora Juliana Amazon Vamos lá, pessoal Banda Fire Hands e Juliana Amazon aqui com a gente Na festa do Cruzeirinho na TV